Eu tô muito entediada, viu? São três horas da madrugada e eu... sei lá Não tenho nada pra fazer, eu não tô com sono nenhum Ah, eu acho que eu vou visitar alguém, hein? Vou chamar algum amigo meu pra brincar, não é possível que todo mundo tenha ido dormir Meu Deus, será que o Noila foi dormir também? Ah, eu não sei não, hein? Eu vou lá visitar ele Que que é isso? Ah, eu já vi esse bicho aí em algum lugar Meu Deus, meu Deus, meu Deus, sai, sai, sai Que isso? Gente, parecia aquele monstro da floresta O Slender Será que era o Slender no Minecraft? Nossa, faria muito sentido, porque ele é muito parecido com o Enderman também Será que o Slenderman apareceu no Minecraft? Olha ele ali É igualzinho, gente Ele tem os braços compridos e ele é muito alto Meu Deus Por quê? Será que ele tá aqui no Minecraft? E agora? Nossa, eu tenho que ir lá na casa do Noila Preciso fugir daqui, preciso da ajuda dele Meu Deus Galera, deixem o like e se inscrevam no canal Pra me ajudar a derrotar o Slenderman aqui no Minecraft, tá? Eu só vou conseguir se vocês deixarem muito like e se inscreverem E isso vai me ajudar a chegar na casa do Noila também Então já deixe o seu like e se inscreve Se você ainda não é inscrito Agora, eu acho que eu vou pegar aquela... Aquela moto que tá ali e vou correr pra casa do Noila Calma, 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 calma Rápido, rápido, rápido Ai, que... Ai, sai, sai, bicho feio Sai, bicho feio Nossa, ainda bem que ele não me alcançou, hein Vai, vai, cadê, cadê? Onde será que o Noila não tá? Espero que ele esteja aqui A casa dele tá decorada de Natal também Que legal Que bom, né? Ok, vamos que vamos Ahn... Ô Noila, Noila Será que ele tá dormindo? Noila Pelo amor de Deus, Noila Não dorme Não dorme, Noila Meu Deus Noila, você tá em pé na cama Ai Noila O que foi? Ai, o quê? Você tá em pé aí na cama, você é sonâmbulo? É que eu tava me preparando pra dormir ainda Entendi Deixa eu te falar É... Eu... Eu tô com problema Que problema? Tá tudo bem aí, cara? Sim Tá, eu tô com problemão, Noila Você vai dormir? É que eu tô cansado Nossa, mas que canseira Que deita até no chão Deixa eu contar Tá, vai O... Sabe o Slender? Sei Então, ele tá na minha casa, Noila É sério? Aham O Slenderman Que legal Como assim o Slenderman? Aham, você tá ficando doido Ele é malvado Mas ele foi te visitar? Ele foi te visitar? Hum... Eu acho que sim Ah... Mas ele é ruim Ele tava batendo A gente tem que tentar dar um jeito de derrotar ele É verdade Boa sorte, Júlia Como assim? Boa sorte Vai Vai precisar de sorte pra acabar com ele, né? Você tem que me ajudar A nós vamos precisar de sorte Ah, é pra eu te ajudar? Aham, por isso que eu vim aqui E né, seu doido Você tá achando que eu vim aqui pra quê? Pra te acordar? Pra ficar falando Nossa, Noila Vamos ficar moscando E não ver o seu otário Slender Não Sim, pensei que fosse isso Não foi por isso Eu vim aqui pra te pedir ajuda Tá Então, nesse caso Nesse caso Eu vou pegar o item de primeiro socorro Oxi Quem tem de primeiro socorro? Ele fica aqui Onde que é? Oxi, tá tudo certo aí Pronto Ai, ai, ai Lá vem, lá vem Pronto Pizza É a pizza de calabresa Que eu guardei semana passada Mas, nossa O que que a pizza vai ajudar a gente? Ué, porque quando eu como pizza Eu fico muito forte Nossa, eu achei que você tava falando De uma armadura Uma espadinha Você me vem com uma pizza Como assim? Ah, você quer armadura? É, seria bom, né? É porque eu não preciso de armadura Porque quando eu como a pizza Eu já fico muito forte E eu nem recebo dano Mas eu preciso, viu? Tá bom Nesse caso Ah, obrigada Pega armadura e espada, né? Já vai ajudar a gente Eu até pegaria lá em casa Mas eu não quero chegar lá em casa De novo não, viu? Mas ele tá lá dentro da sua casa? Não, ele tá Ele tá na parte da frente Mas é ruim de passar, né? Que ele tá lá Ah, e você já tentou pedir com a educação? Eu... Às vezes dá certo Eu não tô muito afim, não Fala a verdade Você falou que você não ia usar armadura Ah É pra prevenir só Sei, sei, sei Que é pra prevenir Vai, vamos lá então, Noila Vamos ver se a gente encontra ele Espero que ele tenha ido embora Aí vai ser muito mais fácil, né? Não tenha... E é mesmo Vem cá, eu trouxe a moto Você consegue subir ou cabe só uma na moto? Consigo Não, consigo não Ah, então a gente vai ter que ir a pé Eu devia ter trazido outra coisa Vamos com o meu carro Cadê o seu carro? Tá na garagem Hum, boa Pega a sua moto então Boa Eu vou com a minha Vai, bora Vambora Vambora Vamos derrotar o Slenderman Vamos Com licença, com licença Meu Deus Tá bugando Esse carro buga muito Vai, vai Vamos lá Hum, tchutu Tchutu Eu não tô vendo ele Ele tá Cadê? Ele foi embora Eu vou te ver Ah, ele tá aqui mesmo Não, não foi embora não Não foi embora Ele é Ele falou que ele era gigante Ele é Ele parece um Enderman Hora da pizza Duas vezes maior Toma 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 a pizza Ai, 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 ai Toma essa, seu feioso Toma essa Meu Deus Será que a gente consegue? Toma a pizza, toma a pizza Toma a pizza, 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 pizza A gente vai conseguir Vamos Pega a moto e passa em cima dele Vai, 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 vai Vou fazer isso Sai da frente Meme, 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 meme Ih, não tá adiantando Deu errado Deu errado Cadê ele? Acho que eu consegui Não foi você Jogar o jogo Tô brincando com você Não precisa jogar Já tá muito tarde Na verdade Já tá na hora de dormir É verdade Então tá Boa noite Muito obrigada pela ajuda Pode pegar a sua armadura Obrigado amiga Um dia a gente joga mesmo Tá bom Tchau Obrigada pela ajuda Tchau Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Legenda por Sônia Ruberti